Olá meus amores, tudo bem com vocês? Mostrar pra vocês o kit da linha de chocolate que é lançado no ciclo do dia dos namorados Olha essas lindezas, sério, não dá pra escolher um só, é impossível Os nossos lábios de contorno, pode usar no olho e nos lábios A nossa Necessaire, da coleção de chocolate, coisa mais fofa do mundo Tem aqui, esse batom aqui é o Chocolate Amargo Olha que tom de marrom lindo, gente, perfeito, eu amei E tem esse Divo aqui, que é o Chocolate Belga, que eu já quero pra ontem Maravilhoso, ó, peraí, deixa eu focar aqui, ó Focou, olha que lindo É perfeito, né, gente, muito lindo mesmo E tem esse daqui, que é o Chocolate ao Leite, ó Não, é surreal a tonalidade desses batons, não dá pra aguentar não, gente Eu já quero um de cada, pelo amor de Deus Ó, as nossas paletas, da coleção de chocolate, ó Olha que coisa mais perfeita esses tons Tem a nossa Millions, né, maravilhosa, a Diva Olha que chique Aqui é porque todo mundo já pegou, né, mas ela vem toda arrasando no dourado E, gente, ela está de promoção, tá, então aproveita Já vem encomendar as suas, porque olha isso E é super pigmentada, super vale a pena, tá Ó, sabonetes Encanto Temos sabonetes da Encanto Temos Natura Black Essential Real Que provavelmente é um lançamento, porque eu não tinha visto Nunca via na revista, então tenho certeza que é lançamento, gente Ó, Musque Black Essential Intense Renew Ó, os nossos esmaltes Os nossos serums, né, ó Nosso tratamento de Renew, né Love You, da Dona Avon E Mary Queen Ó Osso Não, para tudo nesse kit que você dá pro seu boy no dia dos namorados Gente, que que é isso? Não dá pra aguentar Ó Natura Homem Aqui Agora que eu entendi o sentido Ó Misericórdia, Deus Ó, gente, ó Tem essa sacola, que linda Tem produto da linha Ecos Esse aqui É de Andiroba Tem o sabonete Ó Ai, tô dando uma pala aqui, vocês ignoram Tem o Ecos, né, o frescor O hidratante de mãos Olha que mesa linda Composta por Natura e Avon Gente, sério É perfeito Esses produtos, tá Ó Fragrança queridinha, tá Romã e flor de vaunilha Eu super indico pra vocês, tá É fragrância de mulher chique, sofisticada E empoderada com muito amor próprio, minha filha Então, ó Se joga Ó Ai, meu Deus do céu Que fofurice A miniatura do Luna, gente Eu não aguento É muito fofo Ó E tem miniatura também Da linha Crisca Ó Que chique A Dom tá levado pra casa Boba, eu fico doida Misericórdia Ó Que chiqueza Muito fofo, né, gente Opa Quase que eu deixo o celular cair Ó São muitas necessaires Gente Olha a qualidade dessa necessaire A costura disso Olha que delícia De verga Pra ficar passando no rosto Tá Ó Esse daqui É framboesa e pimenta vermelha Nossa, cê tá doido Eu já quero Porque o cheiro disso aqui, minha filha Dá vontade de comer O Crisca, né Tradicional Essencial Ud, gente Esse perfume É fragrância pra homem e mulher Sofisticados mesmo Chique, minha filha Elegante Porque é perfeito Eu indico porque eu senti Então eu posso falar com mais propriedade Tem humor Tem essencial Olha que lindeza, gente É muito perfeito isso aqui, tá É maravilhoso Ó Tem o nosso caiaque, né Esse caiaque aqui, ó Aventura feminino Que é perfeito Cheiro Delícia Tem caiaque Aventura Eu tô lembrando um trem Que tô rindo Sabonete Pra formar o kit, né Ó Biografia Assinatura Noc delícia, gente Perfeito, tá Ah, meu Deus do céu Gente, que fofo Miniatura do caiaque Que lindo Ai, Jesus Eu tô pirando com essas miniaturas, gente Ah, que fofo Tô querendo levar tu pra casa Cê tá doido Já curte Comenta Deixa o seu like Me conta se você usa alguma coisa Desses produtos Ou se você tem curiosidade pra usar Olha Isso aqui Cês não tão entendendo, não A perfeição Que é isso Essencial exclusivo floral Ó Essencial intenso masculino Né Aí vem o kit com O pós-barba O balme Pra calmar a sua pele, né Hidratar Esse é o essencial tradicional Ai, meu pai Eu fico doida Nosso kit, tá De maracujá Delícia Maravilhoso E outra coisa, meus amores Nós temos aqui O espaço Crer pra ver, tá Crer pra ver, gente Você adquire o que você quiser Do seu gosto E você ajuda pessoas A se formarem A estudarem E crescerem aí Na educação Olha isso aqui Sério Olha a qualidade Aqui, ó Pera, ó Olha a qualidade Disso aqui, gente Perfeito Olha essa bolsa, ó Não, é linda, né E lógico que eu já quero uma Porque eu sou dessas Olha isso aqui Ó, peraí Ó Perfeita, gente Maravilhosa Dá vontade de ter um de cada Cê tá doido Olha a mochila Ó A necessaire Como é bem Emborrachada Isso aqui não estraga Não, minha filha Ó A bolsinha de lápis Também Emborrachada E bem espaçosa Então Vem pra Natura E pra Avon N Instagram 특im Ad freelance E aí E aí E aí E aí Mel silhouette